Existe alguma legislação específica para restaurante japonês? Aqui é o Mayara Vale Responde e essa é a dúvida da Denise. Se a gente for pensar a nível federal, como por exemplo uma legislação igual a RDC-216, nós não temos, tá? Mas existem duas regiões do nosso país que possuem legislações específicas para restaurante japonês, para culinária japonesa, tá? Que é Fortaleza e Porto Alegre, tá? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link dessas duas legislações para você poder acessar e conhecer, tá? Mayara, mas eu não sou de Porto Alegre, não sou de Fortaleza. E aí, como que eu faço? Você vai seguir a RDC-216 como sua base para as boas práticas, mas você pode usar tanto a legislação de Porto Alegre como de Fortaleza como referência para te ajudar no que diz respeito ali à manipulação dos alimentos, à conservação, né? Que tem diferença para a comida japonesa em relação a outras culinárias, por exemplo. A questão do peixe cru, a questão do arroz, tem cuidados específicos para esses alimentos, tá? Então você pode usar as legislações de Porto Alegre e Fortaleza como referência para te ajudar na adequação e na conservação desses alimentos. Mas, no geral, a base do seu trabalho será mesmo a RDC-216, tá bom? Mas se você quer um guia, uma legislação que você possa ler e se orientar, essas duas vão te ajudar. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo os links para você conferir essas duas legislações, tá bom? Espero ter te ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre isso, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você aqui no Maravale Responde. Te espero, até lá!